Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal nesse vídeo vou mostrar para vocês como vocês podem medir a tensão nas tomadas que você tem na tua casa você quer ligar o equipamento aqui você não sabe onde pode ligar não sabe que tensão esse até 110 ou 220 volts fica perigoso você ligar e queimar o outro equipamento então aqui eu fiz um peguei um plug peguei um plug e fiz uma plaquinha se inscreve no canal e veja não tem um vídeo no canal mostrando como fazer esse equipamento aqui ó para medir tensão você pode chegar aqui agora você pode plugar e você pode ver a tensão que tá saindo a tomada aqui tá duzentos e vinte e nove volts bom então essa tomada você pode ligar tua geladeira outro equipamento você tem certeza se tem tensão nessa tomada não essa tomada é mais velha aqui ó também tem 229 volts tem casos que tem 110 e 220 volts daí você pode queimar teu equipamento pode ver você pode ligar e você pode retirar que não tem perigo no meu canal eu tenho um vídeo aqui ó vocês podem ver nos carnes em cima eu vou mostrar veja acima que vai aparecer ali o link do para ver o vídeo para ver como é que se constrói esse mini voltímetro aí vocês podem fazer aqui ó e 230 volts e você pode ver em qualquer tomada da tua casa você vai poder medir a tensão você tem um plug você pode construir esse mini voltímetro para eletricista vem precisa levar numa maleta alguma coisa é um lugar mais difícil acesso e aqui ó você daí você vai ter um mini voltímetro e que duzentos e trinta volts tem nessa tomada aqui a tensão é meio alta mas é bem facinho de construir esse equipamento para vocês podem medir a tensão beleza pessoal se se inscreve no canal acompanha que eu vou mostrar como se constrói é só pegar e ver no vídeo que já está no canal e esse aqui ainda vou mostrar mais dicas para você fazer uma proteção para tua geladeira além de fazer essa produção você vai poder estar monitorando a tensão beleza pessoal obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado.